A diversão disso é que o público vê a gente com medo de errar e errar. O princípio do improviso é a aceitação. Você diz sim pro outro. Então, se você fala... Continuar a história. Oi, filho. Eu sou seu filho. É instantâneo. Eu não posso fazer assim. Por que você tá me chamando de filho? Sabe? Ai, que horrível. Já cagou a cena. Então, a plateia tem que estar na mesma vibe. A gente não pode forçar alguém da plateia a fazer um negócio. A pior coisa é você chamar alguém... E a pessoa cai. E a pessoa vem sem vontade, sabe? Ou com vergonha, né? Tem que errar. É sempre isso. Se você quiser, vai ser um presente pra gente. Porque, além de você querer, você tem o cabelo colorante. Pode brincar com isso. Entendi. Se você tá na tua de boa, não vamos... Puxar você ali. Invadiu. A gente não vai ter como recusar o cara. Quem quer? Eu falo é eu, irmão. Óbvio. É muito maneiro. Pô, minha chance. Me pede de vocês dar uma cheiradinha. Maravilhoso, mano. Então, o princípio é falar sim pra tudo. É, o princípio é falar sim. A gente pode fazer uma dinâmica que vocês vão ter que falar sim. Pode crer. Pra tudo. Pode ser? Pode ser. Então, é o seguinte. Sim. Agora, pessoal, a gente pode fazer uma dinâmica que você vai recuar. Vou pensar uma... Pra começar fácil. Fácil. Tem uma dinâmica que é de treino de improviso. Que nem se faz muito no palco. Mas que é um... A gente vai conversar aqui. A gente pode fazer uma ceninha. E não pode falar a palavra não. Não pode. Falou não, tá eliminado. Perdi. Certo? Certo. E não pode fazer pergunta. Fez pergunta, tá eliminado. É sempre afirmação. É sempre afirmação. E concordando. Concordou, afirmou. Caraca. Não pode falar a palavra não e não pode perguntar. E não pode falar só sim também, né? Porque daí não tem nada a ver. Tem que continuar a história, né? Isso. É. Entendi. Exato. Tem que bater um papo aqui. A gente vai falar sobre o quê? Fala um tema aí. Não sei de nada. Caraca, mano. Fala um lugar. Uma coisa que você... Fala aí, Girão. Um lugar aí. É, você que tá aqui fora, Girão. Bixi. Ele vai... Parque de diversão. Parque de diversão. Parque de diversão. Sim. A gente finge que a gente tá num parque aqui. Tem um parquinho. Aham. E a gente vai bater um papo. Falou não ou perguntou. Deu merda. Saiu. Tá eliminado. Você entendeu, David? O David tá ali... É fácil, é fácil. Tranquilo. Vocês vão ver. É mais fácil do que outros. Posso depois fazer um mais difícil. É... Oi. Acabei de voltar da montanha russa. Pô, que maneiro. Acabei de vir do kart, mano. Aquele que bate é muito forte. O vermelho e o amarelo são os melhores. Toma cuidado que uma pessoa morreu ontem no kart. Ah! Que assustador. Foi. Eu tava lá e foi eu que morri. Dei, ele não fala nada. Nesse momento... Eu sou morto. Você tá meio transparente, cara. Sim. E eu ainda passei uma maquiagem pra ficar mais forte a pele, mas não funcionou muito, né? Eu acho que funcionou bem. Ele falou a palavra não. Ah! Meu Deus, ele sumiu. Meu Deus, ele sumiu. Ele realmente era um fantasma. Ele realmente era um fantasma. Droga, eu falei. Ali tem pipoca. Eu gosto de pipoca, mano. Vê pra mim, por favor, uma pipoca doce. A tática da pipoca é não falar nada que não vai ser eliminada. E eu falei. Você falou não. Droga. A pipoca vai ganhar. Doce, por favor, por favor. Ele ganhou, por causa de conta. O cara ganhou, por causa de conta. O Davi ganhou sem falar nada. A técnica pra ganhar o jogo é não falar nada. O cara era pipoca mesmo. Caramba, muito legal. Pô, eu falei não no meio da frase, né? É muito difícil. Eu fui falar do Davi e eu falei não no meio da frase também. Caraca, é muito difícil. Mas é, você tem que controlar. E o mais difícil, pra mim, pelo menos, é não perguntar. Porque é uma pipoca. Quanto que é a pipoca? Já é uma pergunta. E, tipo, quando ele falou que ele tinha morrido, eu falei. Eu ia falar sério? Mas, tipo, não pode perguntar. Eu falei, tipo, caraca, como é que eu vou fazer ele explicar sem perguntar? E, tipo, quando eu tiro essas amarrações de negativa e pergunta, realmente o roteiro fica... É, fica mais limpo. Fica mais limpo. Claro que quando a gente tá improvisando uma cena, a gente não fica se limitando, porque você vê que trava um pouco. Aí eu quero falar um negócio, mas não posso. A gente fala as coisas. Só que é um treino fazer isso pro cérebro, porque daí o seu cérebro se acostuma a não perguntar tanto. Porque uma pergunta pode ser uma afirmação. Em vez de eu falar, vamos na praia? E perguntar. Eu falo assim, tô indo na praia. E você vem e vamos na praia. Em vez de perguntar o preço da pipoca, o pipoca é dois reais. Entendi. É, exato. Igual o Jorge falou, esse sério dele, que seria, tipo... Ah, eu falei, eu sou um fantasma, mas o Jorge falou, sério? Esse sério não ia agregar em nada. Não ia agregar em nada. Só ia ficar uma coisa, tipo... Você ia voltar pra você a bola com você explicado na história. É, tá ligado? Eu ia falar de novo, sério? Sim. Mas a diversão disso, quando a gente faz pro público, é o público ver a gente com medo de errar. A gente tá fingindo que tá tudo bem, né? E perde a graça também. A graça é o erro. A graça é ele não conseguir falar, porque é mais legal ele ganhar do que... É, exatamente. É mais legal isso do que... Do que se deve ser tudo certo. Hum...